Programa Domingo Romântico, o primeiro bloco do programa, hoje homenageando os aniversariantes do dia, o filósofo Immanuel Kant, 1724-1804, o escritor Vladimir Nabokov, 1989-1977, o ator Jack Nicholson, o ator Sérgio Mamberti, o jogador Kaká e a atriz e modelo Elaine Michele. Hoje, 22 de abril, é dia de rever a história do Brasil. Com vocês, Caetano Veloso, Leila Pinheiro, Chico Buarque e Gal Costa.